Essa é a noite Essa é a noite do poeta torto Flor de lótus na sarjeta Sem lua musa, o Deus que o guarde Pulando a janela do contexto Só a noite é que sabe Que a vida não tem jeito Que pro escuro de um poema Qualquer pedido é bom pretexto Qualquer pedido é bom pretexto Qualquer pedido é bom Essa é a noite do cachorro doido Fina fera, magro bicho Olho duro, espessa baba Late dentro da lua o seu capricho Essa é a noite do poeta torto Flor de lótus na sarjeta Sem lua musa, o Deus que o guarde Pulando a janela do contexto Só a noite é que sabe Que a vida não tem jeito Que pro escuro de um poema Qualquer pedido é bom pretexto Qualquer pedido é bom pretexto Qualquer pedido é bom pretexto Qualquer pedido é bom ơi Saudi Asia O bolso feliz man ligne à mulher Minha mãe Desde que eu tenha o meu rock'n'how Posso perder minha mulher e minha mãe Desde que eu tenha o meu Robin Hood 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 Obrigado.